Nothing more for you Abre esse braço, vamos cantar o amor Amor do meu lado E aí Nunca amei ninguém assim Nunca sei ninguém assim Eu sei que tô Eu continuo aqui no Parque das Águas Onde tá sendo realizado aqui com meu amigo João Barulho Aqui no Bar das Águas aqui Melhores do ano do sertanejo, do pagode Do samba MPB E o orso Lero Lero, Cuiabá Sabachou Também vai receber a sua A sua justa melhor Ele que é veterano já, né Eu tava falando antes pra você, Lero Lero Tá vindo aí 30 anos do Soneto 30 anos do Sopa Contrariar Com o Alexandre Pires no Sopa Contrariar E com o Belo cantando junto com a rapaziada do Soneto Podia fazer uma turnê Cuiabá Sabachou, você trazia aquele rádio Gilson Aquela rapaziada das antigas aí, né Parabéns pra você, vai receber a premiação daqui a pouco É, João Obrigado pelo carinho mais uma vez Cara, você vai ser meu empresário novamente? Com certeza Porque na época do sucesso você estava junto com a gente Exatamente A tua me derrubou lá, né Diga-se de passar e me derrubaram Me trocaram por um cabeleireiro Não tinha porra nenhuma de nada Aí chegamos em Cuiabá, não Ele é nosso empresário, mas tudo bem O moleque cabeleireiro ia pro Rio de Janeiro Ele não dizia nada Ele não dizia nada Eu já tava com ele lá dois meses em São Paulo Tocando na Vai Vai No Solão da Deus Nós fomos pra Vai Vai por causa de você, com certeza Exatamente Mas aí o saudoso baiano É coisa do passado Agora vida nova, coisas novas Mas por que não volta a fazer uma turnê Um ano, por exemplo, Cuiabá se abaixou Por que você não coloca esse projeto em dias E vamos conversar sobre isso? Olha A rapaziada tá aí Eu, 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 eu tô à disposição Hoje com mais estrutura ainda do Inglante, graças a Deus Programa de televisão Tenho um bom relacionamento no meio político também Conheço muitas pessoas hoje que podem agregar Eu acho que pode dar certo Sou amigo do Léo Dias, o maior fofoqueiro do Brasil Abraço, Léo Dias Então vamos fazer Ué, vamos embora Eu deixo pra você fazer essa, essa ponte Então tá feito Já comecei com um Tá feito Com o Gilson lá na Grafica Print, né? Gilson tá aí Ele trabalha na Ligraf É Mas como é que é pra você receber essa premiação aqui do João Barulho? É sempre gratificante, né? Pelo fato de a gente tá levantando essa bandeira há muito tempo E a rapaziada lembrar de mim com muito carinho Então pra mim é uma emoção muito grande Eu trato isso com muito respeito E vendo você também nessa presença maravilhosa, nessa luz É muito bom rever e ganhar esse prêmio A irmã do João Barulho maravilhosa Que acompanha o irmão há muito tempo Que é parceira do João Barulho A família ficou um pouco pequena Por causa da passagem da sua mãe e tal Mas a amizade de você e de João Barulho Não é amizade só de irmão É amizade que vai além de irmão com irmão Parabéns pela amizade com o seu irmão Vamos sempre exigir a ele sempre Ah, obrigada É a nossa amizade, é a amizade de irmão O amor que eu tenho por ele, assim, é enorme E tudo que ele faz a gente apoia ele Então a gente tá aqui pra isso Amigo Raoni Riz As pessoas acham que Raoni é só mídia Se engana quem acha que Raoni não sabe cantar Daqui a pouco você vai dar uma coisa aí, né Raoni? Hoje o palco é dos homenageados Aproveitar aqui, João, seu programa, sua audiência Parabenizar João Barulho Por esse evento que ele já faz tem muito tempo Que é um evento que coroa E homenageia todas as pessoas E nessa vibe sua Salve engano Não sei se tem outra pessoa que faz esse tipo de evento Pra valorizar os agentes É uma premiação dos melhores do ano em Cuiabá Acho que não, entende? João, da época que eu convivo no samba e no pagode Eu nunca vi ninguém fazer o que o João Barulho faz Que é homenagear essa massa trabalhadora Do samba e do pagode Que mesmo em tempos difíceis Fez questão de segurar essa bandeira aí Então, João, parabéns Que você tenha muita saúde e muita felicidade Que você faz as coisas do coração, João A gente sabe o que você faz do coração Tem muito prazer em ser seu amigo Seu cunhado Parabéns, irmão Parabéns a todos os vencedores aí Especial, João As meninas As meninas do samba Que chegaram pra ficar Estão dominando o samba maturacense Parabéns, João Te amo, irmão João, parabéns você também Por toda a sua audiência Por todo o seu trabalho Você faz parte de tudo isso aqui Eu continuo aqui Melhores do ano aqui no Bar das Águas O meu amigo João Barulho Tá lá do Rodrigo Mendes O cara que é fera também Parece que não é, né? Mas é Muito do samba, do pagode, da MPB É a equipe prestigiando Puxando o barulho também, né Rodrigo? Com certeza Essa festa que já virou tradição em Cuiabá Sinto honrado de ser convidado Revelação do samba raiz aí Rodrigo Mendes Esse cara que Entra nos vários estilos, né? Verdade Do lambadão à MPB E graças a Deus Tem dois singles já lançados Videoclipe lançado Mais de 80 mil acessos Então, depois de muito tempo Tive a coragem de tirar da gaveta as canções E é isso aí Rodrigo Mendes Vai ter uma canjinha do Rodrigo Mendes Vai, tô esperando aí A fila tá grande Mas tamo aqui Grande Rodrigo Mendes Daqui a pouco vai ser homenageado Pelo João Barulho Pra você Amigo Baltinho Lô Morena Baltinho Produções Grandes eventos Tidos por aí E essa época de final de ano Barulho sempre foi esse evento Bacana valorizar os artistas, né Baltinho? Com certeza Estamos aqui hoje Sendo homenageados Em nome da Baltinho Produções Lô Morena E também o CT Moinho Uma, com certeza Uma grande inovação De João Barulho E prestigiar Não só o Sambi Pagode Mas os realizadores de eventos E as empresas Que destacaram neste ano Um evento apoiado Pelo deputado estadual Eduardo Boteiro Que sempre é sensível A esses eventos Que prestigiam Aos melhores De Cuiabá Vaz da Grande E Mato Grosso Aproveitar a oportunidade Parabenizar o programa Uma variedade Por estar aqui hoje Levando aí Os melhores do ano 2023 E a Pé Quente Baltinho Produções Mais uma vez aqui E com certeza 2024 Estaremos juntos Aproveitar aí Para você fazer o convite Seu aniversário Está chegando E também Felicidades Feliz Natal Feliz Anovo Como é que está assistindo O programa em casa agora Isso aí Dia 27 de dezembro Agora Lá no Setembro Vamos reunir Toda a equipe Baltinho Produções Vamos memorar o aniversário Um evento aberto Para você ir Dançar Curtir Prestigiar E a gente agradecer Este ano 2023 Que foi muito positivo Para a gente Feliz Natal Feliz Natal Feliz Ano Novo Prosperidade Felicidade Amor no coração Que o resto Junto com o programa A realidade A gente consegue Meu amigo João Barulho Realizo esse evento Há muitos anos Ele é o único Em Mato Grosso Fazer sua homenagem Para os artistas Ô João Que satisfação Receber você aqui Programa Variedade Sempre fazendo a cobertura Do meu evento Não podia ficar fora dessa né De entregar para a galera aqui O prêmio de melhores anos Agradeço demais Vem com nós Que nós vamos entregar Com o Pugapug Vamos lá Vamos lá Acompanhar João Barulho aqui Estamos juntos João E aí Clevinho Como é que tá Recebendo aí Recebendo essa homenagem Do meu amigo João Barulho Bom demais João Barulho já é meu parceiro Faz anos Ele já me acompanha Não tô muito tempo na música né Dois anos e meio Mas ele sempre me abraçou Sempre me deu oportunidade É uma honra estar aqui No Veracruzando em 23 Muito bom Parabéns pra você Pela homenagem meu querido Obrigado meu amigo Tamo junto Até o próximo ano que vem né É o cara do soma e do pagode Também Clevinho Pra você Meu amigo Ricardo Adriene Assessor Do deputado Eduardo Botelho Na Assembleia Legislativa Faz um grande trabalho lá Por sinal É um cara que veste A cara do deputado Eduardo Botelho Briga por ele E trabalha por ele Pra ele Ricardo veio aqui Pra assistir já o evento O evento que o deputado Botelho Também tá apoiando né Ricardo É isso aí João Boa noite Parabéns você novamente aí Tá em todas Em todos os lugares No mesmo tempo Quero parabenizar Aos organizadores Através do João Barulho Pra tá fazendo mais esse evento aí Eu tava observando Ô João O João Barulho É um dos únicos produtores Culturais É Empresário da noite Que faz esse evento Que realmente reconhece Os melhores De Mato Grosso Os melhores de Cuiabá Então quero parabenizar ele Deputado Botelho Hoje não pôde Participar aqui Mas pediu que eu viesse aqui Dessa um abraço Dessa galera linda Que tá aqui E parabenizar o João O João Cara humilde Gente boa Que vem lutando aí Dia a dia Nós passamos aí por dois anos De pandemia Sem fazer tipo de show E hoje estamos aqui né Revivendo É Aproveitando E queimando o tempo perdido É verdade né Ricardo Porque Final de ano É um período Que a gente tem um coração Mais Aberto né Vamos desejar Um feliz ano novo Pro pessoal aí E abrir mais o coração O pessoal Perdoar Quem tem que perdoar Amar as pessoas Mais né Ricardo É isso aí João É sempre o mês de dezembro É o mês de reflexão De perdão E de solidariedade A gente tem que colocar A nossa vida Em alipo né As mágoas As dificuldades Que passamos Durante esse ano Aquele amigo Aquele irmão Aquele companheiro De trabalho Que as vezes Você não dá um bom dia As vezes Teve uma rusga Aproveita esse mês Seja generoso Peça desculpa E volta a ter amizade A imandade O companheirismo De sempre Porque todos Perante a Deus Somos irmãos E é isso que ele Pregou pra nós Uns aos outros De mão usada Uns aos outros De mão usada Grande Ricardo E o Adriene Esse é parceiro Esse é amigo Pra você E eu continuo aqui Na festa do João Barulho Melhor do ano Pra você Pra você Pra você Pra você Hoje eu vou me jogar Tira a mão Tira a mão De mim Pra você Pra você Hoje eu vou me jogar Pra você Põe um baguidinho aí Pra relaxar Pra me Nothing more For you